Hello people, tá no ar mais um vídeo aqui no canal do sentido contrário, eu sou Lali Oliveira e este é mais um vídeo de favoritos do mês, favoritos de fevereiro então se você tá curioso pra saber quais foram os produtos e outras coisinhas que eu mais gostei no mês de fevereiro continue assistindo a este vídeo, tá bom? Yes, fevereiro acabou, carnaval passou e finalmente este ano está começando esse fevereiro é o menor mês do ano e eu curti muitas coisas e eu confesso que como vocês falaram que gostaram do favorito de janeiro mostrando mais coisas do que só 5 produtos, eu trouxe bastante coisas aqui então vou começar mostrando a máscara facial da Avon, Avon Solutions eu já tinha usado há um tempo atrás alguns produtos dessa linha, mas parei porque eu tava sem consultora da Avon e aí voltei e comprei esse daqui, essa máscara pra limpeza profunda ela é muito legal, ela é verdinha e ela parece um pouco com a da Boticário que eu tenho também mas só que eu acho que ela limpa mais, tanto que quando ela limpa faz uma escolhação bem melhor e quando você retira a pele, além de estar com aquela sensação de frescor e de limpeza ela dá uma clareada assim muito boa então eu achei que valeu a pena, acho que eu peguei uns menos de 10 reais e ela rende bastante, sabe? então eu amei assim, não usá-los, hein? muito, 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 porque minha pele tava muito desastra aí também de pele, só que de corpo, tem uma coisa que é engraçada gente, passar a infância nos anos 90, vindo da Xuxa, tomar banho de mandanje é uma lavagem cerebral muito útil, acreditem sabe por quê? eu viajei pra ele, eu não levei um hidratante pra usar, assim só levei o meu de ureia e claro, ele vem um pouco, custa muito caro e eu não ia ficar, né, me hidratando de um máximo, um banho de hidratante a la Xuxa com o hidratante de quase 100 reais de ureia então eu fui até o mercado, não tinha, assim, o da Johnson que eu gosto de lavanda e camonila mas eu achei um bananje, gente, achei bananje eu achei dois, esse daqui, o rosinha de flor de cerejeira esse daqui é de flor de lavanda e como eu amo lavanda, eu trouxe ele pra casa e foi 4,75 4,75 dá pra acreditar? e o melhor, é que essa criatura de 4,75 é muito consistente, muito cheirosa e hiper hidratante tipo, eu passava, assim, de manhã, de tarde mesmo suando, indo pra pré minhas pernas ainda estavam, tipo, super macias e gostando de hidratadas, tipo, eu fiquei sabe? muito bom e não sei se quando ele acabar eu vou comprar porque eu gosto de ter um hidratante baratinho, assim, pra usar em casa e a noitezinha, assim, às vezes quando eu não quero passar meu meu olhinho Johnson e tal eu não sei se eu vou voltar a comprar ele porque eu tava com vontade de voltar a usar o Johnson mas ele é muito bom e foi barato de perfume, o perfume que eu mais usei, mais amei foi o Florata em Gold que eu comprei em início de janeiro e mostrei em algum vídeo por aí e como eu viajei, eu usei muito eu passei 15 dias viajando e eu levei só ele, assim, de perfume e cara, foi a melhor coisa que eu fiz porque esse perfume é perfeito você passa, ele gruda no seu corpo e não sai pouco não, não então, tipo foi maravilhoso ai, que violenta eu passei a rainha da boca pros cabelos vocês viram em um vídeo que já deve ter entrado no canal sobre produtinhos de cabelo que eu comprei eu comprei este reconstrutor e usei todas as vezes que eu lavei o cabelo do dia 2 de fevereiro até o último dia do mês eu usei este reconstrutor o terceiro reconstrutor com as químicas e tipo assim eu amei estou amando meu cabelo tá incrível incrível tá muito legal tá com um pouco mais de volume não tá mais tão vazio isso que eu optava mas também não tá inchado tô sentindo que as pontas que estavam caindo e duplas tão se ajeitando assim, sabe? então e eu tô amando usando bastante de esmalte eu não estou podendo pintar ainda as mãos mas eu tô pintando é porque eu tenho que me consolar porque eu amo esmalte enfim e o que eu gostei muito de usar é este aqui da Runda de color trend é o black eu amo esmalte escuro amo esmalte preto assim como eu amo batom escuro eu amo esmalte escuro enfim eu sou assim eu sou dark não sei porque eu fiz esse 3 mas enfim e aí eu usei ele nos pés e cara uma camada e ele cobriu tipo primeira vez na vida que eu encontro esmalte preto que cobre logo na primeira camada perfeito demais muito maravilhoso não manchou nem nada então ele está nos favoritos por causa disso aí de maquiagem eu já mostrei em acho que uns dois vídeos essa máscara a Naya até falou que não gosta muito dela mas eu tô curtindo é a extra volume da Vult ela não vai deixar seus cílios assim enormes que nem a nova da Kines Berenice nem outra qualquer mas pro dia a dia eu acho muito boa porque ela fica no lugar lá assim nos cílios você pode viver de boa aguentar o calor do Salvador ou suar que ela não vai derreter e também ela é bem sequinha assim sabe então não faz melança não corre risco de você ser descoordenada que nem eu de ficar com isso aqui borrado se você tá com peça pra sair e tal então eu gostei dela tô gostando eu não tô usando assim bastante também aproveitei esse mês assim como eu revivi outros produtos que estavam meio largados lá da área de cabelo eu aproveitei pra entender dois batons que eu nunca mais tinha usado que são esses daqui o primeiro é o enfim sexta que é um mate da Maybelline eu adoro essa embalagem e eu já mostrei ele em um vídeo aqui é esse daqui ele não é mate 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 tipo este batom que estão mas ele é mate tipo ele não vai ficar seco seco como esse mas ele fica ele não fica cremoso cremoso sabe ele fica meio sequinho assim confortável de usar e o outro que realmente fica mate é o rochuva da que é essa cor aqui que tipo eu tô voltei a usar tô usando muito esse batom tô usando já tem dois na semana que eu só uso ele ah de cabelo esqueci de mostrar e eu tô usando também foi comprinha é esse azeite né esse óleo capilar da Pantene eu acho que eu mostrei no vídeo de comprinha de cabelo não lembro mas ele é muito bom e ele é pra cuidar do cabelo assim pra área de nutrição só que é meio que fácil você tem que sacudir e eu passo ele um dia sim dia não à noite no cabelo e gosto de usar como finalizador quando eu faço logo o escovo assim eu passo ele ele é bem gostosinho bem legal cheguei a agradável até aí sim de maquiagem pra fechar eu tô usando e vou favoritar essa paleta aqui que eu mostrei no vídeo sobre as paletas Color Me da Conta em Grama essa daqui é dos blushes contornos e etc eu tô usando muito porque eu adoro o formatinho dela você pegou elas eu já encontrei tudo não precisa ficar se preocupando não precisa ficar acertada nem nada e também tô usando muito a paletona grande mais exatamente essa sombra essa sombra daqui pra fazer côncavo eu tô amando tipo eu tô apaixonada por ela e geralmente eu uso passo ela marco depois eu venho e sumo com a sandra da MAC e tem outra coisa que eu quero favoritar também que é esta pulseirinha aqui que eu já apareci em alguns vídeos e até postei foto dela lá no no meu face eu ganhei de presente a pulseira com um pigente da estrela de Davi e um love e um coração e aí eu gostei e comprei mais dois comprei uma tartaruga e uma libélula assim básica mas eu sei que os pigentes são do empório do aço porque a da libélula veio gravada e os pigentes são bonitinhos e mais baratos do que o da Pandora e da Vivara e cabem todas então se você tem uma da Pandora ou uma Vivara os da Empora do Aço cabem nelas e é tipo 50 reais e assim de favoritos de cultura bom livro foi este daqui Doce Perdão que é da mesma autora de Alistair de Brett eu já mostrei este livro no vídeo de livros lidos de fevereiro e também vai ter resenha dele aqui no canal se já não entrou tá pra entrar e ele é muito legal eu adorei assim eu viajei mesmo na vibe do livro essa ideia de você perdoar esquecer e deixar as coisas pra lá sabe não carregar certas coisas com você então se você não quer pra sua vida beleza mas também não fique sabe alimentando sentimentos mesmo então eu curti bastante esse livro série favorita de fevereiro foi The Flash eu sei que não é uma série nova mas eu tava com resistência em assisti-la desde o ano passado não queria assistir mesmo sabendo que o Wayneworth o Wayneworth Miller ia estar e eu gosto dele porque eu adoro Prison Break já contei isso então eu notei muito pra começar a assistir The Flash mas depois de eu ver o pessoal divulgando lá no Facebook na tag das séries lá falando The Flash depois eu resolvi dar uma chance e assistir alguns episódios e gostei e viciei passei a semana inteira assistindo a última semana de fevereiro agora assistindo The Flash e adorei tô viciadíssima em Barry Allen enfim é isso esses foram os meus favoritos de fevereiro espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou não deixe de clicar aqui embaixo no joinha e claro de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos com sua família com todo mundo que você gosta não canso de dizer isso compartilhe tá bom e é isso até o próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.